Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilos, tão suave? Galera, é o seguinte, eu vou estar dando algumas dicas aqui pra vocês, como é que vocês podem estar melhorando um pouco o seu celular pra poder estar conseguindo jogar jogos aí da Play Store e jogos aqui no celular muito mais suave, tá certo? Esse vídeo aqui é mais pra aquela galera que joga Roblox, mas se você joga qualquer outro jogo, essas dicas que eu vou estar dando aqui pra vocês talvez ajude, tá certo? Lembrando galera que não é dica 100% uau, que massa, são dicas simples e todo mundo deveria saber e muita gente não sabe e até mesmo não fazem, por isso que o seu celular acaba lento e tudo mais, então as dicas que eu vou estar dando pra vocês aqui é pra tentar ajudar um pouco o seu celular, tá certo? Primeira dica mais importante é claro né véi, se você tem muito aplicativo aqui no seu celular, a primeira coisa que você tem que fazer é desinstalar aplicativo que você não usa, por exemplo, eu não uso esse daqui, clica nele, desinstala e pronto, você desinstala os seus aplicativos aqui que você não usa mais no seu celular, isso vai ajudar muito, tá certo? A gente tá liberando memórias aí no seu celular e espaço, então isso vai te ajudando bastante. A segunda coisa que você tem que fazer, você vem aqui no Google galera, clica aqui ó, no Chrome, tá certo? E se você tem muitas abas aqui no Chrome, você simplesmente fecha essas abas clicando no X, tá certo? Cada celular é diferente, o meu simplesmente ele fica assim ó, esses quadrados, se o seu for diferente, simplesmente você clica no X, que é a mesma coisa né, e você fecha a aba pra ficar só uma aba, tá certo? Tem muita gente que acaba tendo muitas abas, mais de 30, 40 véi, isso larga muito o seu aplicativo do Google e pesa o seu celular também, tá certo? Porque precisa ficar carregando e memorizando essas páginas, então tira isso, deixa só um que tá safe. Próxima etapa galera, que você precisa fazer é limpar os aplicativos recentes, o que significa isso? Você clica aqui ó, nesses três pontinhos no celular e esses aplicativos recentes aqui ó, você simplesmente fecha véi. Por incrível que pareça, tem muita gente que tem muito, mas muito aplicativo aqui na aba de recente, e isso deixa um pouquinho o seu celular lagando, tá certo? A próxima dica galera, é questão de notificação aí do seu celular, isso também faz lagar bastante. Que notificação? XP, explica aí, são essas notificações aqui galera. Véi, as notificações véi, dos meus padrinhos, das minhas madrinhas e tal, dos meus tios véi, é muita, muita notificação que fica aqui mano, eu não sei como o celular deles aguenta véi. Isso faz lagar bastante o celular, então vem aqui, clica aqui ó, apagar, que pronto, limpa aí as suas notificações. A próxima dica galera, você vem aqui ó, nessa aba aqui de painéis, e você bota o seu celular no modo escuro. Vai ter essa opção aqui ó, modo escuro, você clica e pronto, vai tá aí no modo escuro, tá certo? Feito isso, modo escuro, você também ativa outras opções, como economia de energia, que isso ajuda bastante, tá certo? Para melhorar aí a bateria do seu celular. Vem aqui, desativa os dados móveis, tá certo? Se você usa os dados móveis, aí ativa aqui a opção do Wi-Fi, deixa só a opção do Wi-Fi ligado. Se caso você não tem Wi-Fi, você usa apenas os dados móveis, então você deixa os dados móveis aí ativados, tá certo? Depois galera, você também clica aqui na opção modo avião, o que significa isso? Que esse modo avião vai tá ajudando bastante o seu celular aí, a tá rodando mais suave. Ah, XP, mas eu ativei o modo avião, mas o Wi-Fi desligou e tal, não tem como deixar ativado? Sim, tem como, é só você clicar aqui ativar e pronto, tá ativado. É claro que esse modo avião não funciona 100%, porque se caso você não tenha Wi-Fi e você usa apenas os dados móveis, você não ativa o modo avião, porque ele desativa aí a sua rede, tá certo? Ele desativa a sua rede e se você recebe chamadas também no seu celular, não recomendo tá deixando esse modo avião ligado. Agora, se você não recebe nenhuma chamada, você não faz ligação pra ninguém e você não tem também dados móveis, né? Você usa apenas Wi-Fi, então deixa o modo avião ligado com a economia de bateria, o modo escuro e o Wi-Fi ligado, né véi? Deixa essas configurações aí que o seu celular vai rodar muito mais suave. A próxima dica é você vai tá vindo aqui ó, nas suas mensagens, tá certo? E você vai tá limpando as mensagens que suas operadoras enviam pra você. Se você usa a operadora TIM ou Claro ou Vivo, eles simplesmente ficam enviando mensagem pra você quase toda hora. Então simplesmente você vem aqui e você limpa todas elas, né véi? Vou tá verificando aqui ó, as mensagens que eu ainda não vi e simplesmente clica aqui nesses três pontinhos ó, vem aqui apagar, tá certo? Ó, excluir, clica aqui em todos, clica aqui em apagar agora e mover pra lixeira. Pronto, eu apaguei 53 mensagens, agora clica aqui nesses três pontinhos também e esvazia sua lixeira, né véi? Clica nesses três pontinhos, esvaziar, pronto, esvazia a lixeira, pronto, agora sim apagamos. A próxima dica galera é em relação a chamadas, tá certo? Então você vem aqui no seu telefone e você limpa as chamadas recentes. Por exemplo, às vezes tem alguns números aleatórios que fica ligando pra pessoa toda hora, tá certo? Então esses números acabam ficando aqui nas chamadas recentes. Então se você recebe muitas chamadas aleatórias no seu número, né véi? Vai ficar tudo aqui contado nos recentes. Simplesmente clica aqui nesses três pontinhos e apagar e apaga todas as suas chamadas recentes. Claro que você sempre tem que verificar aqui pra ver se não tem algum número aí, tá certo? Importante pra você não tá apagando. Por exemplo, se sua mãe ligar pra você e você não tem o número dela salvado no seu celular, aí você salva primeiro, né, em contatos e tudo mais, pra depois limpar aqui em recentes. Deletar todos, tá certo? Aqui ó, apagar as chamadas recentes, excluir tudo e pronto, tá safe. Enquanto os seus contatos aqui tá salvo ainda. Se você tiver os contatos de cada pessoa salvo, tá certo? No seu celular. Se caso você tiver a lixeira, você esvazia a sua lixeira também, tá certo? A próxima dica é em relação à calculadora, galera. Então você vem aqui ó, na sua calculadora, vem aqui em recente e aqui vai ter todos os seus cálculos que você fez recentemente. Simplesmente clica aqui em limpar histórico e pronto, você limpa o histórico aí, tá certo? Da sua calculadora. Agora a próxima dica é em relação ao relógio. Então você clica aqui no relógio, tá certo? Às vezes tem muita gente que tem muita, mas muitos horários aqui de relógio salvo e simplesmente a pessoa nem usa mais o alarme, entendeu? Ou usa apenas um e tem dez salvo. Então você vem aqui, aperta e segura, tá certo? E você deleta o que você não usa. Por exemplo, eu vou fazer um recente aqui ó. Eu vou tá criando um novo, tá certo? Eu vou colocar aqui qualquer horário aleatório. Por exemplo, eu só uso esse daqui de seis horas, mas esse aqui de nove horas eu não uso. Então simplesmente eu clico nos que eu não uso, clico aqui em excluir, tá certo? E pronto, ele apaga e deixa só os que você usa. Se você não usa nenhum, você simplesmente apaga todos. Depois que fez isso, você simplesmente procura aqui pra ver se tem lixeira, tá certo? É bem importante você verificar se existe lixeira pra você esvaziar lixeira. A próxima dica, galera, que eu dou pra vocês é em relação ao papel de parede. Tanto o papel de parede aqui normal da área de trabalho e também da tela de bloqueio, né? Você muda, galera, pra duas opções. Ou você coloca o papel de parede padrão do seu celular. Por exemplo, esse meu é o padrão do celular. Ou você bota uma cor sólida, que é a cor que eu recomendo vocês colocarem, é a cor preta. Então você aperta e segura na tua tela, vai ter essa opção aqui, tá certo? Então você vem aqui, ó, papel de parede e estilo. E você coloca o papel de parede da cor preta ou padrão do seu próprio celular. Esse meu aqui, vocês podem ver que na área de trabalho, a tela inicial, né? E também a tela de bloqueio, tá o padrão papel de parede do próprio celular. Porque, galera, eu recomendo vocês fazerem essas dicas. Isso ajuda bastante o seu celular. Ele já tem o costume, já vem como fábrica o papel de parede normal do próprio celular, né? Tem algumas pessoas que usam fotos em 2K, 4K e até mesmo 8K, véi. Existe foto que a galera usa aí, mano. Isso pesa um pouquinho o seu celular. Além de tudo, tem gente que usa também papel de parede animado. Isso usa bastante também, embora errando o celular, véi. Então faz um pouquinho pesar. Eu recomendo deixar o papel de parede aqui padrão do próprio celular. Ou se não, da cor sólida, que é uma cor preta, tá certo? A outra opção aqui, outra dica que eu acudo pra vocês. Você aperta e segura aqui na sua tela e você vem aqui, ó, pra esquerda. E desativa essa questão aqui de anúncio. Pra quem tem celular da Samsung e tudo mais. Às vezes tem essa questão aqui de anúncio. O meu tava ativado, eu desativei. Então deixa essa opção aí desativada. Pronto. A outra dica que eu acudo pra vocês também. É a questão aqui da própria tela aqui normal, né? Tem muita gente que tem, tipo, muitas abas assim, ó. Muitas, mas muitas abas. E sem contar que existe muitos aplicativos assim e tal. Tipo, é tudo bagunçado e tal. Simplesmente apaga isso daqui, né? Não deixa nada aqui na tua tela. Deixa tudo limpo e também excloa essas paradas aqui, ó. Fica apagando esses negócios aqui, essas abas. E deixa apenas uma aba. Faz igual eu aqui, ó. Que só tem uma aba. Simplesmente se eu quiser ver meus aplicativos. Eu boto aqui, ó. Pra cima. E pronto. Tá aqui meus aplicativos. Eu procuro e uso. E pronto. É isso, entendeu? Fica um negócio mais limpo. Mais organizado. E o celular, ele roda muito mais suave em relação a isso. A próxima dica que eu dou pra vocês em relação a galeria, galera. Existe muitas pessoas que tem muitas fotos de necessária no celular e também muitos vídeos. Principalmente se você tá em grupos, no Telegram e também no próprio WhatsApp, em alguns grupos, né? Existe muitos vídeos, muitas fotos que a pessoa acaba recebendo. E a galeria fica lotado, velho. Lotado de coisas de necessária que não precisa. Então você vem aqui e você deleta. Aperta e segura. Deleta os que você quer deletar, tá certo? Fica sempre de olho aí, velho. Porque às vezes tem algumas fotos que você quer deixar. Outras não. Alguns vídeos que você quer deixar. Outros não. Você vai na sua lixeira da galeria. Exatamente. Apaguei tudo aqui. Não tem nada. Tá limpo, limpo, zerado. Clica aqui nesses três pontinhos. Vem aqui em lixeira e você esvazia a sua lixeira. Clica aqui em esvaziar. Tem 352 fotos junto com vídeos, né, velho. A próxima dica que eu dou pra vocês é limpar as anotações que você tem no seu celular. Por exemplo, todo mundo tem anotação, né, velho. Você vem aqui e clica na opção anotações. Eu tenho aqui zero anotações. Mas vamos supor que algum dia, tal, você simplesmente veio aqui e anotou alguma coisa, né, salvou, tal. Ó, eu vou tá salvando aqui. Simplesmente, às vezes, você deixa muitas coisas anotadas e você já fez as coisas que você anotou. E tem muitas coisas desnecessárias, né, velho, de anotações. Então, simplesmente, você vem aqui e você deleta essas anotações. Eu vou tá deletando tudo aqui porque eu não quero ter nada. Você deixa só as suas coisas importantes aí de anotações e apaga os desnecessários, tá certo? Se caso você não usa mais as anotações. E depois que apagar, você vem aqui em lixeira e você esvazia a sua lixeira. Clica aqui em esvaziar e pronto, esvaziou, é isso aí. Vem aqui em calendário e aqui, às vezes, as pessoas também anotam as coisas aqui no calendário. Por exemplo, dia 15 de setembro é aniversário do meu pai, por exemplo. Então, eu boto aqui, ó, pronto, tá anotado. Ou se não, até mesmo eu clico aqui, ó, pra lembrar alguma coisa. Clica aqui em salvar, pronto, ó, dia 14 de setembro tá salvo ali pra aniversário de tal pessoa e tudo mais. Gente, acaba deixando muitas coisas anotadas assim no nosso celular. Então, simplesmente, você apaga depois que passar da data e você lembrou, né. Depois que já notificou pra você e tal, você já passou da data da anotação. Você simplesmente vem aqui e você deleta, né, véi. Então, você vem aqui, você vem aqui, ó. No caso, você clica, né, na sua anotação. Clica aqui, ó, na sua anotação. Depois, clica aqui em excluir, mover pra lixeira, pronto, apagou. Eu vou tá vindo aqui, ó, remover esse negócio. Clica aqui em remover. Você vem aqui na sua lixeira e você esvazia, né, véi, as suas anotações. Esvaziou, pronto, tá safe. Só nesse processo aqui, tutorial, olha o tanto de coisa que a gente acabou deixando aqui, ó, aberto. Entendeu? Então, simplesmente, você vem aqui e fecha tudo, pronto, é isso aí. Porque isso ajuda bastante o nosso celular. Agora, vamos pras dicas aqui de configuração, né, véi. Aqui na aba de notificações, galera, clica aqui na notificação. Vem aqui, notificações do aplicativo, pronto. E aqui vai aparecer todos os aplicativos que você tem no seu celular, que as notificações estão ativadas. Agora, você faz o seguinte, galera. Você desativa aqui as notificações do seu aplicativo que mais notifica pra você, se caso você quiser, certo? Por exemplo, o Discord, pra mim. O Discord é um tipo de aplicativo que eu tenho aqui no meu celular, que notifica muito, véi. Toda hora tá aqui chegando alguma coisa de mensagem aqui no Discord, então notifica demais. Às vezes, isso larga demais o celular. Então, eu clico aqui, ó, e desativo a notificação, tá certo? Se eu quiser, vocês podem ver que ele até saiu aqui. Aí, se eu quiser ativar, beleza, eu venho aqui e volto a ativar de novo. Aí, pronto, vai voltar a notificar pra mim. Aí, você vem aqui e deixa ativado apenas o que você quer, que são o mais importante e tudo mais. E desativa os de necessário. Quanto menos notificação aparecer pra você no seu celular, vai largar menos pra você. Principalmente na parte quando você estiver jogando algum jogo, né, véi. A próxima dica é a questão de visor. Então, você vem aqui, ó, em brilho e você desativa essa opção aqui, ó, brilho adaptável. O seu vai tá ativado, tá certo? E você vem aqui e você desativa. A próxima dica, galera, é em assistência de aparelho e bateria. Você desce aqui pra baixo, ó. Vem aqui, assistência de aparelho e bateria, tá certo? E aqui vai aparecer a configuração aqui do seu celular. O meu, como vocês podem ver, ele tá ótimo. Mas se o seu não tiver em ótimo, vai ter uma opção de otimizar agora. Tá vendo esse nome ótimo aqui? Não vai tá ótimo. Vai ter o nome otimizar agora. Aí você clica nele que ele vai tá otimizando aí pra você. Você também pode fazer o modo manual, por exemplo. Clica aqui em memória. Ele vai tá verificando aqui a nossa memória pra ver o que que pode tá liberando, por exemplo. Ele verificou aqui pra mim. E tem 612, ó, agora 605, tá vendo? Mega B que eu posso tá limpando e vai tá liberando aí. Pra tá ajudando mais ainda o nosso celular. Então você pode tá fazendo isso aí também em relação a limpamento, né velho. Tem a questão aqui da proteção também do aparelho. Você clica aqui e você ativa a proteção, tá certo? De aparelho aí pra você. Clica aqui em verificar o aplicativo e ele vai tá verificando aí pra você. Vocês podem ver já tá ali, ó. Nenhuma ameaça verificada. Tudo certo e tudo mais. A próxima dica que eu dou pra vocês é aqui embaixo. De assistência de aparelho e bateria. Você clica nessa opção aqui de aplicativos, tá certo? E aqui vai ter os aplicativos instalados no seu celular. Aqui, galera, você vai nos aplicativos que você mais usa no celular. Por exemplo, se você tem um TikTok baixado, você vai no TikTok, tá certo? E você limpa o cachê dele. Por exemplo, o aplicativo que eu mais uso é o YouTube e o YouTube Music. Aí eu venho aqui, ó, no YouTube Music, tá certo? Vem aqui na opção, você abaixa aqui pra baixo. Armazenamento, tá certo? Clica aqui, armazenamento. E vem aqui na opção limpar cachê. Lembre-se, é importante. Não é limpar dados. Não é na esquerda, é na direita. Limpar cachê. Esta opção aqui. Clicou na opção limpar cachê. Pronto, ele vai estar limpando aí pra você. Você faz isso em todos os aplicativos que você mais usa no seu celular. Isso vai estar ajudando demais. A última opção que você precisa estar fazendo, né? Eu acho que é a penúltima. É em relação a atualizar o seu próprio celular. Então, você desce aqui embaixo e vai ter isso aqui, ó. Atualização de software. E clica aqui, ó. Última atualização, né? Ele vai aparecer aqui a última atualização que tem. E vem aqui, ó. Baixar e instalar alguma atualização aí que tiver disponível no seu celular. Isso vai estar ajudando demais, galera. Depois que fizer tudo isso, agora sim, você simplesmente faz aquele processo que eu já tinha ensinado pra vocês, né? Que você vem aqui e limpa essas notificações. Limpa isso aqui também e tal. Agora você reinicia o seu celular, tá certo? Eu não vou reiniciar porque eu tô gravando aqui pra vocês, né? Mas você aperta e segura no seu botão aí, tá certo? Pra você reiniciar ele. E pronto, você reinicia. Uma observação aqui pra vocês. Se caso você atualizou o seu celular. Só de atualizar, ele reinicia o seu próprio celular sozinho, automaticamente. Então não precisa estar reiniciando ele duas vezes, tá certo? Tô aqui já no desastre natural. Agora você vai fazer o seguinte, né? Você vai estar vindo aqui, ó. Na opção da configuração. Clica aqui na configuração. E você abaixa os seus gráficos. Muitos de vocês provavelmente vai estar no automático. Ou vai estar aqui ligado, mas num gráfico máximo. Você simplesmente vem aqui, ó. Botando manual e no gráfico 1. Pronto. Feito isso, ele vai estar rodando aqui. Muito mais liso. Muito mais suave, mano. É isso. Vou estar finalizando. Deixa o like aí pra fortalecer, tá certo? Que isso vai estar ajudando demais, demais, demais mesmo. Comenta aí nos comentários se eu consegui te ajudar aí. Se o teu celular ficou de boas ou não. E também é claro que esse vídeo aqui não é um milagre, certo? Esse vídeo aqui é só um vídeo pra tentar ajudar vocês. Se você tem um celular um pouquinho mais antigo e tudo mais. Com poucas memórias RAM. Tipo 2 de memória RAM. Que eu já tinha um celular com 2 de memória RAM até menos. Eu te entendo. Eu sei como é. Então não tem como, né? Esse vídeo aqui não é um vídeo milagre. Não vai estar... Acho que não vai ter como ajudar 100% das pessoas que vai estar assistindo ele. Mas se pelo menos ajudou você, comenta aí nos comentários, tá certo? Pra outra pessoa que está querendo assistir esse vídeo aí e ver se funciona o tutorial. Ela ficar sabendo que o tutorial realmente funciona. Se caso não funcionar, também comenta aí que eu quero ver quantas pessoas eu consegui ajudar. E as que eu não consegui ajudar, tá certo? Deixa seu feedback aí que vai estar ajudando demais. É nóis, valeu, falou e fui galera. Tamo junto.